Chagas na edição de ontem nós mostramos o caso de um rapaz que ele foi preso pela polícia militar após tentar enforcar a esposa na avenida Blumenau em frente ao Banco do Brasil. A polícia militar trouxe o rapaz até aqui e constatou-se que havia um mandado de prisão em aberto contra ele e ele havia participado de um homicídio no ano passado. A morte do vulgo bebê que foi alvejado por quatro disparos. Foi levado até a UPA mas infelizmente acabou falecendo. Há informação que este rapaz que agrediu a mulher estaria envolvido neste assassinato. Foram duas pessoas que praticaram esse assassinato. Um deles foi preso em novembro do ano passado e este rapaz nesse final de semana agora foi detido e a polícia civil decidiu que ele será entregue à justiça. Quem traz mais detalhes é o delegado de Tudo Daniel que conduz as investigações e diz que não será necessário reabrir o inquérito para ouvir esse rapaz pois já há elementos suficientes para comprovar que este rapaz tem participação no homicídio do vulgo bebê que foi morto no ano passado. Em julho do ano passado nós recebemos informações aí de disparos de arma de fogo que haviam ocorrido no bairro União. Diante de tais informações iniciamos as diligências imediatamente sendo constatado que havia uma vítima onde havia sofrido quatro disparos de arma de fogo. imediatamente os investigadores realizaram as diligências preliminares sendo constatado que os suspeitos estavam transitando ali no bairro União em um veículo em alta velocidade e que teriam quase atropelado o sobrinho da vítima o qual tentou tirar satisfação com os suspeitos dessas condutas de estarem ali trafegando em alta velocidade quase poderiam causar um acidente e teria quase atropelado o sobrinho da vítima os suspeitos eles no momento da discussão afirmam que iria até um local verificar se a vítima realmente era homem etc afirmam que seriam de uma facção criminosa e logo após essa discussão eles se evadem do local e retornam pouco tempo depois ambos armados e realizam diversos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima qual recebe quatro disparos de arma de fogo vindo a óbito as investigações conseguiram qualificar os suspeitos foi representado pela prisão preventiva de ambos um deles foi preso ainda em novembro do ano passado e o final de semana passado foi realizada a prisão pela polícia militar do segundo suspeito assim nós conseguimos aí encerrar todo o inquérito policial foi realizada toda a colheita de prova necessária desse homicídio e ambos os suspeitos serão devidamente entregues ao poder judiciário ao ministério público para que possam ser futuramente julgados pelo tribunal do júri Como funciona agora? Com esse rapaz preso e o crime que ainda não foi até o primeiro suspeito ainda não foi julgado há uma reabertura de inquérito? Como é que funciona? O inquérito já havia sido encerrado nós já tínhamos provas suficientes para vincular ambos os suspeitos ao crime tínhamos testemunhas oculares que já haviam prestado o seu depoimento aqui na delegacia de polícia ambos os suspeitos terão a oportunidade de em juízo prestarem o seu interrogatório prestar seus esclarecimentos futuramente o tribunal do júri irá julgá-los eles têm todo o direito de defesa mas as provas os vinculam a esse crime Os dois são indiciados pelo mesmo crime ou algum recebe uma notificação diferente? Ambos serão indiciados pelo mesmo crime um homicídio praticado por um motivo fútil torpe a vítima apesar de já ter alguns antecedentes naquele momento ali ela agiu no intuito de proteger o seu sobrinho de impedir que aqueles suspeitos continuassem praticando aquelas condutas ali perigosas naquele local infelizmente aí por um motivo torpe um motivo fútil eles realizaram aí a prática da execução desse homicídio levando a óbito e ceifando a vida da vítima que o 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 a o 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 Obrigado.